BABU QUE BABU QUE BABU QUE BABU QUE BABU QUE BABU OI OI BABU QUE 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 BABU DE PUNTA PU PAPA Vão te purando te botar Tu caducando macetando Te socando machucar E cheguei já fui entrante, ela me pediu e colocou Eu fui tirar da bagunça dela sentando, sentando, sentando É o DJ Duarte, caralho O T é até manda em mão O DJ DJ N20 vida O DJ N20 DJ N20 Vou te puando, te botando, catucando, macetando, te socando, machucando Pene 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 op Enchei quem já fui entrando, ela me pingou e colocando Eu fui tirar da bagosa dela sentando, sentando, sentando É o DJ Duarte, caralho O Teste é Madela O Tijé Teni Pinto e Vida O Tijé Teni Tijé Teni